Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Versos de amor e saudade, que cantam alegremente És a flor de todas as cidades, e o coração ricotente Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Agora o hino do Rio, vocês sabem? Vem, vem! Você deve lembrar disso na escola Cidade querida, teus filhos te chamam Com as praias mais lindas, que todos proclamam Cidade querida, és joias tão rara De encanto és mil, ainda era Guanabara És tu Guanabara Quando seu nome, o primeiro Respeitando a tradição Inspirado em nossos padroeiros Chamou de São Sebastião Foste de bronze abençoada Em devido relegário E a prova desta beleza É seu quarto centenário Lembra, deixa eu ver Ah, que legal Como é que começa a ver? Beleza Muito obrigado Calma, peraí Ah Caminhando pelas sertanias do Amazonas Ah, não me lembro Conheci Peraí que eu vou lembrar Como é que ela começa? É muito antiga Lá se curteira Do Pará, ilha de Maranhão Qual é o nome dela? A velha cabana Qual o nome dela? Só vê no Google Não, quero ver como é que começa Ah, tá Vejam Essa maravilha de cenário É o episódio relicário Que o artista Não sonho genial Escolheu Para esse carnaval E o asfalto Como passarela Será aquela Do Brasil em forma de aquarela Caminhando pelas sertanias do Amazonas Conheci Vasco Seringás Do Pará A ilha de Marajó E a velha cabana Do Tibor Caminhando ainda um pouco mais Deparei Colhidos coqueirais Estavam no Ceará Terra Deirafuã Deiracema E Tupã Fiquei radiante de alegria Quando eu cheguei na Bahia Bahia de Castro Alves Do Acarajé As noites de magia E o candomblé Depois de atravessar as matas do Ipufo Fui assistir Pernambuco A festa do trevo e do maracatu Brasília tem que ser Destaque Na arte Na beleza E arquitetura Feitiços de garoa Pela serra São Paulo Engrandece a nossa terra Do leste Por todo o centro-oeste Tudo é belo Enfeita o Brasil E o rio Com sambas e batucadas E balanços de mulata Que requebra os quadris Brasil Nessas matas Verdes matas Cachoeiras e cascatas E um colorido surtiu E esse lindo céu azul de anil E mutuam E aquarelo Meu Brasil Beleza! Que legal! Beleza! Muito obrigado! Muito obrigada! Obrigadão! Obrigadão? Obrigadão! Obrigadão! É?